E sim senhor da DVD, segundo as nossas análises aqui, as nossas máquinas não conseguiram detectar nenhuma doença no senhor. Lamentamos bastante, mas eu como doutora já dei o meu máximo e com tudo isso nada. Eu que não tinha como doutora, me desculpe, eu não tinha outra opção, me perdoe, pena quando se fala de amor, é difícil, sabe? Eu tentei suportar, não falar em nada, eu tentei engolir, não dizer em nada. A ideia que veio foi ir, de vir aqui no hospital, a ideia que apareceu foi de se fazer ir, de doente. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só quero a senhora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só amo a senhora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só amo a senhora. Sei uma doutora, não é de brincadeira, pode eliminar em sua vida, comprar-se da mole, o mesmo que cura a cabeça, é possível. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só quero a senhora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só amo a senhora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só amo a senhora. Oh, meu Deus do céu, vamos fazer de seguinte forma. Já que estou ocupada, leva meus contatos, depois a gente fala no off, tá bom? Só um minuto, deixa eu te acompanhar até lá fora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só quero a senhora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só amo a senhora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só amo a senhora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só amo a senhora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só amo a senhora. Sore doutora, nenhuma dor é que eu sinto, só amo a senhora.